11 turmas, 174 alunos, 670 facetas cimentais. Poucos lugares tem uma estrutura e um convívio social tão bom como aqui a Dental Press. A estrutura é impecável, começando do auditório, refeitório, uma cozinheira que faz o lanche especificamente para os alunos, clínica é impecável, várias secretárias apoiando e dando suporte aos alunos e também aos professores. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto